Fronteiras fechadas, voos suspensos e reservas canceladas. Se você tinha viagem marcada e precisou mudar os planos por causa do coronavírus, confira agora algumas dicas valiosas para evitar mais perrengue e dor de cabeça. Com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19 ganhando novos territórios em todo o mundo, era apenas questão de tempo para que a circulação de pessoas entre países sofresse algum tipo de restrição. Hoje, lidar com o fato de que você pode visitar inúmeros países é não só realidade como também uma questão de consciência. Mas o que fazer se você tem viagem marcada para alguns dos mais de 100 países que registraram mortes ou casos confirmados da doença? Atendendo passageiros que não se sentem confortáveis em viajar em meio à crise do corona, a Associação Brasileira de Agências de Viagens, a Abave, negocia remarcações ou reembolsos sem custo com empresas de passagens e hospedagens. Além disso, o governo federal recomendou agências de turismo, companhias aéreas e hotéis a remarcação de datas sem custo adicional. Para saber mais sobre o assunto, destacamos algumas orientações de como proceder em caso de cancelamentos de passagens aéreas, pacotes de viagens ou cruzeiros marítimos. Passagens aéreas Se você tiver viagem marcada para algum destino com número elevado de casos do coronavírus, como é o caso da China, Coreia do Sul, Itália ou Irã, não se preocupe. As principais companhias aéreas estão remarcando e até mesmo cancelando os bilhetes. E o melhor, de forma gratuita. É importante esclarecer que a alteração ou cancelamento de passagens aéreas por iniciativa do passageiro estão sujeitos às regras contratuais da tarifa adquirida, ou seja, é possível que seja cobrado diferença de tarifa e aplicadas eventuais multas. De todo modo, o passageiro com viagens para destinos afetados pelo coronavírus pode consultar sua empresa aérea sobre a existência de eventuais políticas flexíveis de remarcação ou de reembolso das passagens aéreas. Sites de buscas de passagens e hospedagens. Diante da proliferação da pandemia, a empresa divulgou um comunicado no site que afirma que, de acordo com as recomendações de organizações internacionais, as viagens para destinos que se encontram comprometidas por conta do coronavírus para os próximos 30 dias podem ter suas datas remanejadas ou se o usuário da plataforma preferir até usar o valor pago para viajar para outro destino. Sabemos que viajar é importante para você. Pedimos apenas a compreensão em esperar alguns dias. Em função da proliferação do vírus em todo o mundo, o app adotou como medida a política de causas de força maior para o Covid-19, que permite tanto para os anfitriões como aos hóspedes realizar o cancelamento das reservas sem qualquer cobrança. Por enquanto, a medida se aplica a reservas entre os dias 14 de março e 14 de abril de 2020. Em nota, o site de hospedagem anegou estar monitorando de perto os acontecimentos, inclusive os anúncios da Organização Mundial da Saúde, a OMS, dos governos e das autoridades locais relevantes a fim de apoiar as partes impactadas. Isto inclui oferecer cancelamento gratuito ou modificação das reservas para as pessoas viajando para oriundas de áreas afetadas. Por se tratar de uma plataforma que apenas reúne opções de hospedagem, a Trivago ressaltou que qualquer cancelamento é resolvido entre o proprietário do imóvel e o hóspede, ou hotéis no caso. Cruzeiros Marítimos A crise motivou uma medida emergencial entre as empresas de cruzeiros marítimos que optaram devolver o dinheiro ou oferecer créditos para os clientes que pretendem remarcar as viagens. Além disso, as principais empresas do setor estão suspendendo a realização dos cruzeiros e revendo as políticas de cancelamento de viagens por conta do coronavírus. Tem dicas que podem ajudar outras pessoas a resolver cancelamentos e remarcações de viagens para locais atingidos pelo coronavírus. Compartilha com a gente nos comentários. Vai que a gente não junta todas essas dicas num segundo vídeo para ajudar quem está passando pelo problema. E para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não esquece de dar aquela checada no portal e nas redes sociais da Catraca Livre. Isso é poder. Lazer. Cultura. Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. Diversão. Protagonismo. Economia. Com causa. Aprendizado. Lins ou imacidente. Uma escolha. Uma escolha.